Abre as mãos, irmãos, se alguém não conseguir, vem à frente, vem aqui, os demais irmãos e irmãs aí, olha na mão aí, como que é só voltar, saborar, se atletar, tem pó, não consegue abrir a mão, olha, slide também, já colocou para a voz, você também, então a partir de hoje, as coisas vão acontecer, tá, viram para eles lá, olha como ele está lá, nas mãos, irmãos, não consegue abrir a mão, o que está acontecendo, dura, e também, irmão, como é que é, os irmãos já sabem, né, eu já sei dizer, mas eu vou dizer para quem não sabe, é porque o anjo do Senhor está segurando a mão delas, para responder a bênção financeira, olha o mistério aqui, ó, anjo do Senhor, abra as mãos delas agora, agora, Viu com a brinca, né, faz assim para ver com a brinca fechando, só brinca, e tem é muito, né, olha só, deixa eu ver, meu Deus, a mão dela está corrada, mais alguém, irmãos, percebeu? Olha na mão aí, olha na mão aí, minha mão está brilhando, pastor, tem um pó dourado e um pó prateado, está brilhando, vem cá de mim, me mostrar, vem, vem, irmãos, é muita gente, muitas pessoas, meu Deus, Viu, filma aqui, João, ó, olha como é que está dela, pega o brilho, ó, Viu, estende mais aqui a outra mão, mais, ó, agora, as irmãs aí, procurem assim na tarraxinha do brinca, tira o brinca assim, ó, vem a tarraxinha, sai de uma coisa, de outra, meu brinca, era de uma coisa ou do outro, tá de uma coisa ou da outra, uma dela, fiz bela, uma coisa mudou, era de uma coisa, agora faz de outra, na minha alma, qualquer objeto de metade que estiver sobre você, se mudou de coisa, olha aí, a pulseira, ela mudou, alguém, mudou agora uma coisa aí, examina bem, tem uma dourada na prateada, mudou, faz aqui pra me ver, se alguém, oi, oi, a mudou aqui, rapaz, olha, mudou, João, ó, tira aqui só a tarraxinha, lá, tira a outra, coloca uma do lado da outra, isso, ó, como é que está, está uma de prata e uma de ouro, tá vendo, ó, mudou, tem uma dourada e uma prateada, eram as duas? eram as duas de ouro, eram as duas de ouro, né, douradinha, agora virou pra, olha como é que está bonito, esse branco, como é que está bonito, né, prosperidade, viu, irmão, que recebeu, e aí 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 Obrigado.